Beleza galera, é o seguinte, eu já fiz a Dauziza pra vocês, não foi? Agora vamos fazer a prima da Dauziza, bora? Oh, coisa boa! Vamos fazer, sim, vamos! Eu me casei com a prima da Dauziza, a Dauziza é mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita, ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita, ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Um certo dia, eu saí para o trabalho, quando eu voltei, eu vi meu filho chorando Ele falando, papai, mãe tá sofrendo, tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Ele falava, papai, mãe tá sofrendo, tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa no lua, até pensei em minha vida dar um fim Desesperado, em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado, em frente ao meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar, na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar, na mesma cama, ai que eu deito Jura? Eu me casei com a prima da Dauziza A Dauziza é mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Um certo dia, eu saí para o trabalho Quando eu voltei, eu vi meu filho chorando Ele falando, papai, mãe tá sofrendo, tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa lua, até pensei em minha vida dar o fim Desesperado, em frente a meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado, em frente a meu portão, com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama Que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama Que eu deito Eita coisa boa menino Estou aqui viu, gravando mais CD pra vocês Vamos fazer mais uma, bora? Tá gostoso demais Rapaz, um abraço pra cada um de vocês que estão curtindo meu CD, tá bom? E o show não pode parar Vem comigo assim Eu não aceito, meu amor Por onde anda aquela ingrata Ô lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor De mais Eita galera maravilhosa E tamo aqui viu, comendo água É Assim ó Mas você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Ô meu Deus Ô lua Ô lua Ô lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Eu gosto é assim, viu? Beleza? Ao vivo é mais gostoso, galera. Que maravilha cantar pra vocês aqui. Ao vivo! Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Na minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Oh Tânia, meu grande amor Você que tem toda a mordomia Oh Tânia, meu grande amor O luxo, riqueza e alegria Não se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos por favor Que você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você, volta pra mim Eu sou homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Eu sou homem, vou te amar até o fim Eu sou homem, vou te amar até o fim Eu sou homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Eu sou homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te ver Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra nossa casa não deixar nada faltar Um certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outra me bebendo Mas um dia quando eu voltei E eu bebi foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Ou que eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra nossa casa não deixar nada faltar Um certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outra me bebendo Mas um dia quando eu voltei E eu bebi foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija, me assa Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor comigo na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija, me assa Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra você ver como é que se ama Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã de Lady Anne Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Lady Anne Beba da caída Na mesa daquele bar A mãe da Lady Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Ela falava Que a Lady Anne Não tem coração Ter traído homem como Johnny Um gato lindo é um gostosão A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Ela falava Que a Lady Anne Não tem coração Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não A mãe da Lady Anne Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Lady Anne Não presta não Amigo garçom, traz mais uma cerveja Estou apaixonado, é grande a dor Que está no meu peito, aceito a solidão Não demore amor, me fazer feliz Você eu sempre quis, mas venha amor Não demore amor, se não vou chorar Posso até me embriagar, mas demore amor Eu estou sofrendo, my love My love, want to be Eu estou querendo, you love My love, want to be Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado, é grande a dor Que está no meu peito, aceito a solidão Não demore amor, me fazer feliz Você eu sempre quis, mas venha amor Não demore amor, se não vou chorar Posso até me embriagar, mas demore amor Eu estou sofrendo, my love My love, want to be Eu estou querendo, you love My love, want to be Eu estou sofrendo, my love My love, want to be Eu estou querendo, you love My love, want to be Eu estou sofrendo, meu amor Ela chega feito um vulcão Invadindo meu coração E sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito faceiro Me deixando louco, feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco, louco De amor Ela é tão bonita Bonita E carinhosa Ela é tão bonita Bonita E gostosa Vem, meu vulcão Vem derreter o papai Ela chega feito um vulcão Invadindo meu coração E sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito faceiro Me deixando louco, feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco, louco De amor Ela é tão bonita 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 E gostosa Ela é tão bonita Bonita E carinhosa Esse é um vulcãozinho Vem pegar fogo no papai Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Mais uma Meu amigo Quem não escutar uma música dessa E não beber Rapaz, é um crime, viu? É um crime não beber Escutando uma música dessa Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas, meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora Não quer mais de me ver Por que que você Não telefonou? Eu te amo Tu és meu grande amor Ah, por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Linde amor Volte à nossa cama Diz que ainda me ama E o seu amor é só meu Linde amor Volte à nossa casa Jura que me ama E o seu amor é só meu E aí, galera Cês tão gostando? Você diz seresta? Tão gostando, então Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas, meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora E agora Não quer mais de me ver Por que que você Não telefonou? Eu te amo Tu és meu grande amor Ah, por favor Ah, por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Linde amor Oh, oh, oh Volte à nossa cama Diz que ainda me ama E o seu amor é só meu Linde amor Oh, oh, oh Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E o seu amor é só meu E nada melhor Tomando aquele uísque Eita, coisa boa Rapaz O único negócio é bom E essa é só pra arrebentar os corações Apaixonados Quando eu lembro Daquelas noites Eu e você Sobre a luz das estrelas Um momento Que eu vi você falar O meu amor Entreguei para você Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Frases de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta Entre nós é a saudade E o meu amor Entreguei para você Como eu gostaria Ter você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todo o meu carinho E para sempre Tem só seu meu coração Quando eu lembro Daquelas noites Eu e você Eu e você Como eu gostaria Como eu gostaria Ter você agora Para acabar De vez Com a solidão E entregaria Todo o meu carinho E para sempre Você só seu meu coração Essa música É linda demais Gente Tá vendo aí Ao vivo é mais gostoso Isso é Johnny Nascimento Em ritmo de seresta Obrigado Em ritmo de seresta E essa é mais ou menos assim Vejo a nossa casinha Que ficou sozinha Tão abandonada E hoje eu vivo no mundo Como um vagabundo Perdi minha amada Será que eu sou o primeiro A viver sozinho No mundo a sofrer Não volto mais naquela casa Pois ela me faz Lembrar de você Não volto mais naquela casa Sem o seu amor Tudo que era tão lindo Já se acabou Meu Deus Eu não sei viver Sem você aqui Por isso eu te peço Saliane Que voltes pra mim Meu Deus Eu não sei viver Sem você aqui Por isso eu te peço Saliane Que voltes pra mim Vejo a nossa casinha Que ficou sozinha Tão abandonada E hoje eu vivo no mundo Como um vagabundo Perdi minha amada Será que eu sou o primeiro A viver sozinho No mundo a sofrer Não volto mais naquela casa Pois ela me traz Lembranças de você Não volto mais naquela casa Sem o seu amor Tudo que era bonito Já se acabou Meu Deus Meu Deus Eu não sei viver Sem você aqui Por isso eu te peço Saliane Que voltes pra mim Meu Deus Eu não sei viver Sem você aqui Por isso eu te peço Saliane Que voltes pra mim Por isso eu te peço Saliane Que voltes pra mim Eita, minha amiga Isso é muita paixão Só vai bebendo Segura É Johnny Nascimento Ao vivo Estou bebendo Estou bebendo de noite Sem parar Porque Suliane Porque Suliane Treze anos Treze anos Vivia me procurar É brega É brega Eita, minha filha Eu não sei aonde É meu amigo, só vai bebendo Obrigado Obrigado Obrigado